O estilo musical caiu mesmo no gosto dos brasileiros. Muitas duplas fazem questão de proliferá-lo. Agora é hora de acompanhar o talento de diversos cantores. Nem deixe o bom, nem vira, solas e não me pés. O amor do terreiro faz noite de luar. E vem a saudade de mim a corretar. Eu não tinha gostado, eu tô me dando de pão. Eu não tinha gostado, eu não tinha gostado, eu não tinha gostado. Eu não tinha gostado, eu não tinha gostado. Eu não tinha gostado, eu não tinha gostado. Dupla no ar e gauchão com a música Rancho dos IP. Eu não tinha gostado, eu não tinha gostado. Eu não tinha gostado, eu não tinha gostado. Eu não tinha gostado, eu não tinha gostado. Lá no rancho dos IP, onde eu fiquei hospedado, é um recanto de beleza, é um jardim encantado. Eu não tinha gostado, eu não tinha gostado. 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 Eu não tinha gostado, eu não tinha gostado, eu não tinha gostado. Eu não tinha gostado, eu não tinha gostado. Eu não tinha gostado, eu não tinha gostado. Eu não tinha gostado. Eu não tinha gostado, eu não tinha gostado. Então, vamos lá no próximo bloco.